Eu estou aqui pessoal em frente da Escola de Samba Preto Velho de Olinda. Vou dar uma entrada. Eu já estive lá. E tem uma vista maravilhosa e perfeita para eu gravar. E não tem ninguém. Vou botar aqui para frente para vocês verem. Por enquanto não tem eventos. Está proibido. E aqui é a Escola de Samba Preto Velho de Olinda. Aqui é o salão. Logo ali na frente nós temos um pátio com a figura do Preto Velho. Com essa vista maravilhosa aqui da nossa cidade. De Olinda e de Recife ao fundo. Vou chegar aqui. Essa vista maravilhosa. Ali é um convento. Muito verde aqui em Olinda. Esse sol maravilhoso. E essa aqui é a vista que eu tenho do pátio da Escola de Samba Preto Velho de Olinda. Ali mais uma igreja. ao fundo do Recife. Os seus arranha-céus. Aqui. Muitos prédios. E aqui é Olinda. Muitas casas. Temos aqui uma figura no telhado. Vê se vocês reconhecem essa pessoa. E aqui mais um pouco. De Recife. E de Olinda. É isso pessoal, estou aqui curtindo esse visual maravilhoso direto da escola de samba Preto Velho, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, está ali Preto Velho, de costa para Recife e de costa para Olinda, é isso aí pessoal.